Olá! Começa agora mais um Mundo Uni. Chegar ao ensino superior é um passo importante para a realização de novas conquistas. E o UniBH sempre reserva uma data especial para quem busca ensino de qualidade e boas condições. É a feira de matrícula e financiamento. Veja como foi a última edição. O sonho de entrar para a faculdade virou realidade para a Gabriela, que aproveitou o feirão dia de mudar para se matricular no curso de letras. Olha, eu espero me formar uma boa profissional, né? Até porque, assim, eu quero ser professora mesmo. Eu falo isso, as pessoas falam, nossa, professora é professora de qualidade, porque a gente sabe que a rede pública está muito defasada e eu quero meio que tentar salvar, né? O evento promovido pelo UniBH oferecia condições especiais para novos e atuais alunos. O gerente de marketing do UniBH explicou como funciona cada uma delas. Hoje, aqui, para quem estiver transferindo, ele tem 50% de bolsa, 50% de desconto na primeira mensalidade, isenção da segunda parcela e, a partir da terceira parcela, bolsa de 30%. E isso pode ser uma transferência de qualquer instituição, de qualquer estado do Brasil ou só de Minas Gerais? De qualquer instituição, de qualquer estado. Para os alunos que também estão vindo por vestibular, também existe uma condição diferenciada. Você pode dizer qual é? A condição de hoje, para o vestibular, 50% de desconto na matrícula, isenção da segunda parcela e, depois, o pagamento do curso normal. A gente sabe que existem alguns alunos que estão inadimplentes, né, com os pagamentos, está tendo também atendimento para eles, a análise é de caso a caso, como funciona? Sim, para hoje a gente tem toda a renegociação de débitos que está acontecendo aqui durante todo o dia e é analisado caso a caso. E o financiamento do UniBH, que é o Prevaler, hoje os alunos também podem correr a ele, ele também está acontecendo? Tá, na verdade, o Prevaler, ele é um parceiro nosso e, para adquirir o financiamento, eles precisam de passar por um estudo, né, o site, faz uma análise antes e aí identifica qual que é o melhor financiamento dependendo do perfil do aluno. Além disso, quem esteve presente no evento pode conversar com os coordenadores dos cursos e conhecer mais o campus. Rafael Sicarini, vice-reitor do UniBH, falou sobre a expectativa do evento. O Ferão é uma oportunidade muito bacana da gente abrir a instituição no fim de semana para que as pessoas possam vir em condições diferenciadas de financiamento, algumas bolsas de matrícula. A oportunidade hoje o foco é transferência. Então a gente tenta, tem os coordenadores aqui para que conversem com os alunos, os alunos entendam os diferenciais que a gente tem em cada curso, os projetos bacanas, a nossa estrutura. Acho que a cidade está começando a perceber o quanto o UniBH é singular como experiência de universidade. Nós temos um campus lindo, nós temos professores excepcionais, nós temos práticas acadêmicas diferenciadas e a gente está convidando todo mundo para vir conhecer, conversar com a gente. A gente tem certeza que vai todo mundo se apaixonar. O Guilherme cursa Medicina Veterinária e veio transferido de outra instituição. E com grandes expectativas com a mudança, contou para a gente porque escolheu o UniBH para concluir o curso. Eu gostei do campus, do tamanho do campus. Tem muitos restaurantes, tem aluchonete, o atendimento das pessoas são bons. É por isso que eu gostei daqui. E o curso também parece ser bom, eu dei uma pesquisada em algumas outras faculdades, entrei em contato com alguns líderes de atlética das faculdades, de outras faculdades. E eu gostei mais daqui, da grade, dos professores. A Feira de Negócios Pet Veterinário de Minas Gerais, a ExpoVet, é uma das principais feiras para quem trabalha, investe e pesquisa o segmento. O UniBH marcou presença por lá. Novidades no mercado e também no campo científico, o Expo Minas reuniu pesquisadores, indústria e público em geral amante dos pets. Esse expositor trouxe testes rápidos, voltados a animais de médio e grande porte. A Lery tem diagnóstico rápido. Então ela tem hoje 10 produtos, em que o veterinário consegue diagnosticar rapidamente doenças infecciosas de cães e gatos. No dia do médico veterinário, o ExpoVet chega a sua quinta edição aqui no Expo Minas. E o UniBH não poderia ficar de fora e deixar de cobrir todas as novidades que esse evento traz. Os alunos de medicina veterinária do UniBH divulgaram o hospital veterinário da instituição, que já está em pleno funcionamento. A primeira coisa que a gente preocupou muito quando estava construindo o hospital é que a gente tivesse uma estrutura de ponta. O hospital hoje é um dos mais modernos do país, tanto do ponto de vista arquitetônico quanto de equipamentos. Com essa estrutura a gente consegue receber todos os alunos do curso de medicina veterinária e ao mesmo tempo atender a comunidade ao redor do Uni. A gente consegue um grande grupo de animais, ao mesmo tempo com a estrutura de ponta e com os nossos alunos, cada vez mais bem capacitados. Quando a gente junta esses elementos, nós conseguimos exatamente o que nós procuramos, que é um profissional que vai levar o nome do Uni para o mercado de trabalho, reconhecidos como profissionais de excelência. O Pedro, aluno do oitavo período de medicina veterinária do UniBH, participou pela segunda vez do evento. Eu acho super interessante a ideia do UniBH estar na feira. Primeiro que é uma forma de divulgar o curso, atrair novos alunos, por ser uma universidade muito bacana, com infraestrutura muito boa. E a feira em si nos ajuda até mesmo a conhecer novos equipamentos, livros diferentes, cursos fora da universidade. Essa parceria é muito legal, acho que vale a pena. E quem acha que a feira era só para adultos se enganou. A Gabriela, que veio com a mãe, também aproveitou bastante a presença dos pets. Qual seu nome? Gabriela. Gabriela, você viu muito cachorro aqui hoje? Aham. E você fez carinho neles? Não, porque eu não perguntei se podia. Você tem medo de cachorro? Não, eu tenho até uma lá em casa. Sério? E qual o nome dela? Maggie. Os animais também são protagonistas do Hospital Veterinário do UNI-BH, que já está funcionando a pleno vapor. Eu estive por lá para conferir e mostrar para vocês. Salas especializadas, equipamentos de ponta e um ambiente focado na formação de profissionais preparados. Esse é o Hospital Veterinário do UNI-BH. Além da estrutura, o atendimento também é um diferencial. Hoje foi feito o ultrassom, que ali estava começando a tremer um pouco no domingo, a gente não sabia o que podia ser e a gente fez uma consulta ontem aqui e esse ultrassom foi agendado para hoje para poder verificar se de repente podia ser uma gastrite, ela podia ter engolido alguma coisa. Então foi verificado que na verdade é só uma cólica mesmo, o primeiro seio dela. Estou achando muito bacana o atendimento, foi um atendimento rápido, gostei do atendimento dos médicos aqui e a estrutura que está sendo montada aqui, acho que vai ficar uma estrutura muito bacana, perto de casa, então estou achando o atendimento muito bom. Bom, a Brisa é uma cachorra mais idosa, tem 13 anos e ela vem apresentando um pouco de tosse e alguns outros sintomas de nódulos nas mamas e aí a gente resolveu trazer. A disponibilidade é uma coisa interessante porque eu cheguei aqui com quatro pessoas para analisar, depois mais um professor, é uma estrutura boa, você vê que é um prédio bom também, é uma estrutura que atende bem. Tudo isso é fruto do trabalho realizado por alunos de medicina veterinária, que aprimoram suas capacidades a cada atendimento. Aqui no hospital a gente vê diversos casos, cada dia uma coisa diferente, é muito legal para a gente e também para os proprietários que podem contar com a nossa ajuda e com a ajuda dos médicos veterinários que nos acompanham. Bom, o hospital ele tem uma estrutura excelente que garante o nosso aprendizado real aqui dentro na prática. E todas as consultas e os procedimentos aqui dentro, cirurgia, os exames, coleta de material para laboratório, tudo isso os alunos fazem sendo supervisionados pelos professores. Então isso garante um aprendizado excelente que provavelmente, certamente, vai gerar uns profissionais maravilhosos. É, uma preocupação do Univh é ter um curso de ponta. E para ter um curso de ponta a gente precisa ter uma estrutura que capacite os alunos a estudarem e terem acesso ao que é de melhor. Então a gente mostra para os alunos o que tem de melhor, eles são capacitados para conseguir trabalhar nas diversas situações da medicina veterinária. Essa estrutura hoje possibilita eles terem acesso a qualquer espécie sem restrição. O que nós percebemos é que às vezes alguns hospitais não têm acesso a grandes animais ou não fazem todos os exames de pequenos animais. É que não, nós temos acesso a tudo e isso possibilita uma formação completa, ampla dos nossos alunos. Então eles vão conseguir atuar em qualquer área da medicina veterinária, falando especificamente da clínica e da cirurgia. Comemoração ao Dia Nacional do Psicólogo. O Univh teve uma programação bem especial para discutir sobre as novidades da área e para celebrar os 55 anos da profissão no Brasil. A cena parece rotineira. Alunos reunidos no auditório, ouvindo atentamente aos ensinamentos de profissionais mais experientes. Mas essa não é uma aula comum. Trata-se de uma ocasião bem especial para os estudantes de psicologia. A gente está trazendo aqui esse tema, trabalhando um pouco a comemoração dos 55 anos da profissão aqui no Brasil, onde que nós temos aí como um lema, que é lá do Conselho Federal de Psicologia, que é toda psicologia nos interessa. Muito voltado para questões da justiça, as questões da ética profissional. Então, falar um pouco aqui como que é o trabalho do psicólogo, do que a gente tem mais de demanda lá no Conselho, no Conselho Regional de Psicologia. E trazendo então um pouco da minha experiência enquanto conselheiro nesse 15º plenário e trabalhando então um pouco essas questões éticas do ponto de vista da formação também do acadêmico, que isso é muito importante. Nada melhor do que aproveitar a data especial para adquirir conhecimento extra. Essa não é a primeira vez que o Bruno participa de eventos em comemoração ao aniversário da psicologia. Mas para ele, comemorar na companhia de seus colegas de curso faz toda a diferença. Trazerem isso para dentro da minha faculdade, eu acho excelente, né? É muito rico essa carga. Até porque o grande conhecimento teórico e prático que os professores passam para a gente já é algo muito interessante. E torna muito mais interessante quando eles trazem alguém que atua de fora, principalmente quem vai ministrar aqui hoje trabalha num grande hospital, né? Na nossa rede aqui de Belo Horizonte. Então trazer a questão do dia a dia linkado às questões da psicologia e mostrar isso para nós na prática é muito interessante, muito rico. Além de conhecer melhor algumas das questões éticas da profissão, os alunos ainda tiveram a oportunidade de conferir um histórico da atuação dos psicólogos no país ao longo da história. A ideia é que a gente possa, de uma maneira sucinta, fazer uma retrospectiva dos 55 anos de psicologia. Nós estamos fazendo aí, nesse ano, 55 anos de regulamentação da profissão no Brasil. A ideia é mostrar como foi a evolução da profissão ao longo desses 50 anos, né? E principalmente a sua inserção social como profissão necessária e profissão que hoje tem uma importância social significativa no Brasil. Para alunos como a Isabela, as palestras foram uma ótima oportunidade para conhecer melhor a profissão que pretendem seguir. Esses eventos são importantes para que a gente consiga compreender a prática de um profissional formado em determinadas áreas, pensando que cada momento é um tema diferente, para a gente compreender a realidade disso lá fora. Por mais que a gente veja todos os tipos de área, né? Que na psicologia são inúmeras áreas, ver uma prática, um relato de um profissional formado e renomado, conhecido na área, é importantíssimo para a gente e para a nossa formação. Eu entendo que a aprendizagem do que quer ser, né? Um profissional da psicologia que não se restringe ao espaço, que é o espaço da sala de aula. Que isso, então, deve ser ampliado, né? Para outros espaços e um espaço como esse, que se tem a oportunidade de ter contato com outros profissionais que não são necessariamente, né? Do curso da gente, mas são profissionais, né? De referência da psicologia. O Mundo Uni de hoje fica por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri